A ideia do canal é falar sobre trânsito de Belo Horizonte, manutenção de carro e afins. Aí o estilão. A gravação, galera, pode não ficar muito boa, porque estou gravando com o celular. Vamos ver como é que fica. Bom, pessoal, agora eu estou saindo da minha casa, que fica uns 15 minutos do meu trabalho. Nós vamos pegar aí Padre Eustáquio, pegar a Via Express, até chegar no bairro Prado, onde acabar. Não sei como é que está o áudio aí, porque eu estou filmando com o celular, então eu liguei o ar-condicionado aqui para dar uma refrescada e vou deixar o manobrar aqui, porque a minha rua é muito movimentada, carro, ônibus, então vou ter que prestar atenção. molecada jogando bola na rua, é assim, né? fechar aqui os vidros para ver se dá para ouvir melhor, diminuir o ar-condicionado e vamos ver se dá para ouvir melhor. Não é essa, galera. De improviso. Peguei meu celular aqui. Estou gravando aí para ver como é que fica. Para quem não me conhece, galera, eu sou... meu nome é Rodrigo, Rodrigo de Carvalho Figueiredo. Eu sou viciado em carro, adoro carro, adoro tudo que é ligado a automóvel, ligado a esse universo de carro. E agora, final do ano, eu passei no processo seletivo do Senai, para o curso técnico em manutenção automotiva. então, estou muito feliz, estou na expectativa aí de trabalhar com o que eu gosto, meu sonho, realizar meu sonho aí, galera. Então, você vai aí de rolê, junto comigo. Roletando com o Rodriguinho. E aí, gostou do nome? Minha voz é bacana, eu sei que é zoada para caralho, uma voz meio fanhosa, parece meio Pato Donald, mas é isso aí. Estamos aqui, chegando na Praça São Vicente, Avenida Abílio Machado, chegando na Praça São Vicente. O cara dando ré na curva, está bacana, né? Está em trânsito aqui em BH, assim, você dirige para você e para os outros. Aqui, para quem não conhece, é a Feira Coberta, que tem aí no final da Rua Padre Eustáquio, né? E aí, para ir para o Prado, eu acho mais fácil, acho que economiza gasolina, né? Vai mais rápido. E por baixo aqui, eu vou pegar o bairro Minas Brasil, perto ali da PUC, da PUC do Coração Eucarístico, e depois vou pegar o Via Express. Via Express também dá para acelerar um pouquinho e economizar gasolina. Vocês não imaginam a gambiarra que está meu celular. Meu celular está preso no encosto de cabeça do carona, com durex. Pobre é assim, eu não improviso, entendeu? Então, se você é um cara simples, um cara humilde igual eu, vai entender que a ideia do canal não é equipamento top, produção top. Esse aqui é um bairro de Belo Horizonte que eu gosto muito, eu acho muito bonito. Porque ele tem muita árvore, casas boas, prédios bons. Então, é um bairro que eu gostaria de morar, gostaria muito de morar. Eu gosto de bairro que tem muita árvore, eu acho bonito. E vocês vão aí de rolê com o Rodriguinho. Achei que a mulher da moto ia atravessar na minha frente. E é bom também eu gravar esses vídeos, porque se eu bater, se acontecer alguma coisa, tem como provar quem estava errado. Não sei se o vídeo vai ficar bom, se vai ficar uma bosta. Não sei nem se vocês estão vendo meu rosto aí, se está bem posicionado. Mas com o tempo eu vou aprendendo, vou pegando a manha e vou fazendo melhor. A minha ideia, pessoal, são vídeos curtos. Vídeos aí de 5 minutos, 10 minutos. Porque eu vou ser sincero para vocês, eu mesmo tenho paciência de ficar vendo vídeo no YouTube de meia hora não. Tem ou não? Música antigas aí para a galera. Essa música é do filme 60 segundos. Para quem gosta de andar de skate, patins, aqui no meu lado direito tem uma pista que tem um mini ramp, tem um lugar aí para andar de patins, de skate, até de bicicleta mesmo, fazer caminhada. Quem gosta de fazer exercício. Eu não sei o nome desse parque. Parque das Jabuticabeiras. Acabei de ler ali. Vocês vão de carona comigo pelo trânsito de Belo Horizonte. Aqui eu já vim expresso sentido centro de Belo Horizonte. Estil até a destaque. pastor Valente de Belo Horizonte. Amapsoço, Parque Municipal. Eu não tenho muita paciência com o pessoal lendo, o pessoal devagar, não. Vocês podem perceber que a avenida está livre, não tem nada agarrado e o povo devagar, devagar demais, andando a 50, 60. Uma avenida dessa, larga, lisa, dá para andar tranquilamente a 80, 90. Não entendo, não entendo o que esse povo arruma só para atrapalhar o trânsito. Agora, por exemplo, pessoal, estou andando a 80, tranquilo. Aí, olha, o trânsito fluindo. Aqui, para quem não conhece, pessoal, para quem não pega muito essa avenida, tem um radar logo depois da curva, 60 km por hora. Então, tomar cuidado aí, nego que aproveita que a avenida é boa, lisinha, vem chutado, vai tomar multa. É, mesmo com o trânsito, são quase 8 horas da manhã, eu cheguei no meu trabalho cedo. Deve ter dado uns... Aí, olha o que o povo faz. Estou conversando com vocês e, do nada, o cara quer mudar de pista. Quase que joga na minha frente aqui. É assim. Dirigi para... Aí, ele acha que vai para lá, volta para cá de novo. Está perdidinho. Estou falando daquele novo palho prata ali na frente. Duas vezes, ele fez que ia para outra pista e voltou para cá. Eu tenho 5 minutos para achar uma vaga, porque meu horário de serviço é 8 horas. Aqui tem vaga, mas é o cara que descarga que eu tomei multa, né? Então, não vou dar esse mole todo dia parar no cara que descarga, ficar tomando multa. É, eu acho que eu devia ter parado lá embaixo. Carga e descarga, proibido estacionar. Moto. Aí, o pessoal põe cone na rua pública. Pra quê? Eu não sei. A vontade que dá é de chegar e tirar os cones, porque o pessoal é muito folgado. A rua é pública? Pra quê que tem aqueles cones ali? Reservar a vaga do patrão, do dono da empresa? Só se for. É, vamos ver se eu consigo parar naquela esquina que eu vi ali embaixo. Porque eu já estou em cima da hora. Faltam 3 minutos para eu pegar a serviço. Vamos, Fox. Rihanna. Ó, até que deu. Eu podia ter economizado gasolina e não ter dado essa volta toda que eu dei, né? Mas a gente fica procurando a melhor vaga e acaba ficando a pior. Encerrando o vídeo de hoje, roletando com o Rodriguinho. E espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.